Francisco Tiago Fernandes, Douglas Pereira Henrique e Janaíra Soares vieram de Brasília e foram presos aqui em Goiânia. Eles estavam nesse caminhão quando foram abordados pela Guarda Civil Metropolitana na Praça Universitária. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, os três roubaram esse caminhão em Samambaia, no Distrito Federal, e fizeram motorista de refém. Em seguida, eles entraram em contato com o fornecedor de drogas aqui de Goiânia e combinaram o negócio. O trio pretendia trocar o veículo por 30 quilos de maconha. A gente chamou a atenção da equipe na questão da sirene de um carro ou caminhão. A gente chegou na praça e a gente verificou esse caminhão. Viu esse caminhão com três pessoas dentro e duas próximas à porta em sentido meio suspeito. Quando eles viam a viatura, ficou meio... um pouco com medo. Douglas e Francisco já foram presos pelo crime de roubo. A mulher não tinha passagem até agora. Ela diz que não sabia do roubo do caminhão. Eles te convidaram, né? Falaram o quê? Num passeio, passear, dar um rolé. Só isso. Passear onde? Aqui, vim aqui. Não explicou o que era. O trio deve responder pelos crimes de roubo e cárcere privado por fazer o motorista refém. Segundo a GCM, a vítima mora em Samambaia, com uma esposa e dois filhos. A última vez que eu falei com eles, estava com a polícia militar lá do DF, nos locais mais ou menos parecidos que eles ensinou, para ver se encontrava ele, né? Mas garantia de vida ainda não tem. O pessoal que entrou em contato com eles aqui, falou que não tinha acontecido nada com ele. Mas a gente ainda não sabe. Obrigado.